De um lado, esse posto vende a gasolina a R$ 4,34. Bem em frente, do outro lado da 5ª avenida, esse outro posto vende o litro a R$ 3,79. Para quem abastece o tanque e tem um carro igual eu para servir a família, dá um peso. R$ 0,50 é muito, né? Os motoristas da capital tiveram mais uma péssima surpresa ao abastecer os carros. O preço do combustível subiu de novo. E isso sem nenhuma justificativa. Isso é uma roubalheira, né? Se os postos aumentam, de repente a gente fica aí, a merced. Eu sou de São Paulo, né? Eu fiquei bem surpreso com o valor do combustível. É, fazer o quê? Não tem jeito, eu tenho que passar por isso, né? Preciso ir embora, eu tenho que abastecer. Para o coordenador técnico da FIEG, a única justificativa para essa dança nos preços dos combustíveis em Goiânia é o oportunismo dos donos dos postos. Tem como controlar porque os preços são livres. Então, não há como estabelecer uma regra, porque a empresa pode, agora ela é que fixa o preço, ela pode mudar todo dia, se quiser. E o preço nos postos também são livres. Então, há uma parte de movimentação que não é decorrente da Petrobras. É movimentação dos distribuidores e dos postos. Ainda segundo o coordenador, esse aumento, sem controle, prejudica a economia. O combustível, ele interfere no custo da produção agrícola, ele interfere no transporte e no funcionamento das empresas, e até no comércio. Um dos órgãos responsáveis por fiscalizar o preço do combustível em Goiás é o PROCON estadual. Mesmo a gasolina chegando a quase 4,50 em alguns postos da capital, o PROCON disse que até agora não identificou abuso por parte dos donos dos postos. Cabe ao poder público acompanhar essas oscilações. Então, enquanto está havendo opção de preço para o consumidor com uma certa variação entre menor e maior preço, ainda que esses postos tentem emplacar um reajuste, dificilmente eles vão conseguir.